Domingão, olha o clima, como é que está aí, chuvada boa Domingão abençoado, com muita chuva no sertão, só temos a agradecer Luz da V igual sempre aproveitando a chuva, não perde nenhuma viu Olha a chuva abençoada em Domingão Quem gosta de chuva nunca viu Olha a chuva abençoada em Domingão Ova, Uva Boa tarde galera A chuvinha cai aí No sertão Chuva boa Fica aí Ouvindo o barulho dela A chuvinha cai Mais um vídeo pra vocês galera Não se esqueçam de deixar o like E se inscrever no canal pra fortalecer Tamo junto Ouvindo o barulho dela